Os bergos utilizavam essas como um meio de transporte. Foram as diferentes mudanças do hospital que teve início na cidade de Tiraculí. Depois, mais tarde, transferido para Caçapava, a Alegre, que fazia com que o hospital transportasse documentos, livros, revistas e carregos, além de alimentos raros e municípios. Temos que a primeira prenda, a jovem do Salto, e a primeira prenda, a menina do Rio de Janeiro, e a ajuda muito para ele enviar a gente do estado de Rio. Abertura 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 E agora, a primeira, a reta de carreira do André. A safada do Rio, a segunda safada da revista, em 14 de novembro de 1839, está revidindo a capacidade da safada do Rio, onde pode ser o atendimento de março de 1840. Nesta data, até o ano de 1850, se tornou, resolveu me reproduzir no círculo para a específica. A instalação em Corandura, em carreira, se transformando em todos os documentos. Em 15 de julho, de 1842, na cidade de Alibir, instalada a terceira capital corrupida. Na hora, em 1843, foi concluída e aprovada a Constituição República do Rio Grande do Sul. Em um dos episódios, o que mais marcou a nossa história, Guilherme Garibaldi, transportou seus bairros, desde a porta do Rio de Janeiro, até o Rio de Janeiro, em Correio de Janeiro, em 60 quilômetros por terra, com a carreira descuidada por dois. Apresentou-nos também o nosso círculo, estive o círculo da mesa de São Apanheira, a Líder do Rio Grande do Sul e a Lídera. A Líder do Rio Grande do Sul, a Líder do Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.